Eu quero a imagem do pessoal lá tocando o terror, parece que o negócio tava bom, tava animado ontem lá hein Dudu? Ó, pra quem passou pra aquele lado ali na saída de Bela Vista ali, dos condomínios chiques, aquela coisa toda, a galera tava curtindo, mas parece que só tem macho, não, tem umas meninotas aí, mas a maior parte é macho, né? Pra ficar vendo os caras ficarem queimando pneu, é né, cada um com seus gostos, né? Rolezinho, rolezinho, que parece que a polícia acabou desmantelando e estragando a festa dos meninos. Douglas Fernandes volta agora à tela do Cidade Alerta e traz mais informações. Douglas! Exatamente viu Branquinho, dezenas de motociclistas imprudentes participaram desse rolezinho que aconteceu ali às margens da AGO 020, no residencial Alphaville, principalmente na avenida Alphaville. Eles utilizaram inclusive aquele posto de gasolina bastante conhecido, onde aconteceu, em certa ocasião, uma concentração de dezenas e dezenas de motociclistas que estavam colocando o terreiro, colocando em risco também a vida das pessoas que passavam ali pelo local, porque eles estavam empinando moto, fazendo ali o zerinho, estavam sem o uso de equipamentos obrigatórios de segurança e várias irregularidades. Só que a polícia, naquele momento, ela agiu rápido e identificou pelo menos 30 infratores que participaram deste rolezinho. Quem vai dar mais informações para a gente a respeito do trabalho da polícia em loco, naquele local, é o comandante do batalhão de trânsito, o tenente coronel Tiago Salum. Coronel, vocês já sabiam que eles iriam realizar esta ação perigosa ali na região leste da capital e agiram rápido. Boa noite. Boa noite, Douglas, a todos que acompanham a TV Record. Nós temos uma operação rolezinho, que já é uma constante aqui no comando do policial da capital. Viaturas do batalhão de ar ali com apoio do batalhão de trânsito fizeram ali o que tinha que ser feito no momento mesmo, através de autuações de trânsito, 15 autuações de trânsito. Quando as viaturas chegaram lá, dispersaram, nós conseguimos abordar algumas pessoas dentro ali do posto. A resposta foi dada de imediato. E após essa questão, essa situação, através do serviço de inteligência do comando do policial da capital, com apoio da Rotando, Giro, Batalhão de Trânsito e o 31º Batalhão, foi continuada essa operação. E no dia de hoje aqui, agora pela tarde, nós conseguimos apresentar duas pessoas, duas pessoas envolvidas. Já foi confeccionado um TCO pelo artigo 311, que é andar fazendo uma lua perigosa, causando risco à vida das pessoas. Uma moto apreendida e acabou de ser identificado mais um indivíduo sendo apresentado na central de flagrantes para providências cabíveis. Coronel, eu não sei se as imagens chegaram lá na redação ainda, mas essa moto, avaliada em R$ 70 mil, é a mesma moto importada que aparece em uma das publicações feitas por participantes deste rolezinho. E foi a partir daí, com a identificação da placa, que vocês conseguiram identificar também o autor dessa infração. Exato, através desse apanhado de dados, levantamentos, nós conseguimos chegar nessa pessoa, identificada, foi conduzida até, inclusive as redes sociais todas monitoradas, conduzida até a Delegacia Especializada de Crime de Trânsito e a doutora aqui atuou pelo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Como o Coronel disse, essa foi uma ação conjunta do Batalhão de Trânsito, com o 30º Batalhão da Polícia Militar, que fica na região leste da capital. A gente vai convidar aqui o Tenente Coronel Fábio para conversar com a gente a respeito deste trabalho que vocês vêm realizando para coibir esse tipo de infração. Três pessoas identificadas, só que lá no local, 30 pessoas foram também identificadas. E qual será o rumo? Eles estão em casa assistindo agora essa reportagem, achando que vão ficar de boa? Boa noite. Boa noite aos telespectadores da Record. Foram mais de 30 pessoas identificadas, dezenas de veículos também tiveram suas placas identificadas. A operação Rolezinho é uma constante para coibir esse tipo de ação, não só na região leste de Goiânia, mas em toda a capital e região metropolitana, seguindo as diretrizes do nosso comando. E inclusive na data de ontem, à noite, essa operação estava em andamento. E foi o que nos possibilitou a identificação desses infratores e de alguns criminosos que cometeram crimes de trânsito. Três foram autuados, porém mais de 30 foram identificados e a justiça vai alcançar todos. O Branquinho tem uma pergunta para o senhor. Achei um pouco diferente vendo essas imagens do que aquele rolezinho do randandam que a gente já mostrou várias vezes aqui, que a galera pega a moto e sai por aí e tal. Eu achei que esse aí, põe as imagens por favor, tinha muitos carros ali, parece que era um jeito diferente. A galera estava mais parada ali, era mais ou menos ali um festejo, digamos assim, no meio da rua. Os caras desfilando de carrão, mostrando os carrões e tudo. A polícia está pensando nessas diversas formas aí que o pessoal tem de fazer essas coisas aí? Qual é a imagem lá para vocês verem? A polícia está identificando essas formas diferentes de fazerem rolezinho, porque lá nas imagens são identificados alguns veículos, né? Passando ali pelo local, inclusive ao lado ali desses pessoal que estavam fazendo o zerinho. Tem diversos tipos de rolê, porque a gente é acostumado com aquele barulhento, né? Que sai pelas ruas. Esse, por exemplo, foi identificado em vários pontos da região metropolitana, né? Existem vários, existem, às vezes a Polícia Militaria identifica rolezinhos em alguns pontos da região metropolitana. Nesse caso específico, esses indivíduos foram convocados por influencers, né? Que fazem o famoso racha ou grau, que eles mesmos denominam assim. Eles empreendem essas ações, postam os vídeos nas redes sociais para ganhar seguidores e realizar outros empreendimentos aí. Então, utilizando desse alcance das redes sociais, eles empreenderam esse movimento e se reuniram lá. Só que dessa vez não deu certo, porque foram identificados e trazidos da Barra da Justiça. Agora, que crime que eles cometeram? Eles cometeram um crime de perigo, né? De direção perigosa. Isso aí traz perigo para as pessoas que estão próximas, pessoas que estão transitando. Você vê, um veículo desse, uma motocicleta BMW de mais de 200 quilos, se perde o controle de um veículo desse, ele pode vitimar alguém. Inclusive, algumas das pessoas que estão lá se divertindo no rolezinho. Ou então, o outro transeúntimo, ou então acidentar um veículo. Então, é uma coisa séria, não é brincadeira. Veículo não é brincadeira. Tem que ser feito com responsabilidade. O local não tinha autorização para fazer aquele tipo de manobra. Vocês podem verificar depois nos vídeos. A motocicleta que foi apreendida está com a rabeta completamente desgastada de tanto empinar. É um veículo grande, né? E desemplacada, inclusive, que é outra infração de trânsito. E o Comando da Capital tem a tolerância zero para esse tipo de ação. Coronel Fábio, Coronel Salom, muito obrigado pela participação. E também a todos da Polícia Militar envolvidos nesta ação que começou na madrugada de hoje, viu, Branquinho? Por volta de uma hora da manhã e se estende até mais tarde. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeço o pessoal das equipes de Polícia Militar. Os caras quiseram fazer o negócio logo lá do lado, lá do CPC, do Comando de Policiamento da Capital. Agora uma coisa é certa. Podia começar a pensar um lugar, talvez, aí, para esse pessoal fazer essas coisas aí. Ficar fazendo a coisinha de moto lá, os carros, a turma reunir lá. Talvez é hora de se pensar. Melhor fazer controlado do que ficar correndo atrás do povo aí, aprontando isso aí em tudo quanto é campo. Talvez seja hora de se pensar isso.